Eu acho que nós vamos passar hoje por um momento histórico no plenário do Senado Federal, onde teremos a oportunidade de dar a transparência que o cidadão tanto quer do Congresso Nacional e nós temos esse dever, o cidadão tem o direito e nós temos o dever de dar essa transparência e a minha expectativa é das melhores. Acredito que os senadores vão sim, no momento da análise, votar pela transparência no Congresso Nacional. Sou a favor do voto aberto em todas as situações, discordo inclusive daqueles que estão falando do voto fechado para o veto. Eu acho que nós não temos o que esconder, o parlamentar tem que mostrar a sua cara, a sua posição, ela tem que ser clara. O governo quando faz um veto, a presidente não vai lá e diz, eu vetei, e por que eu não posso dizer, eu não concordo? Como também, quando eu não concordar com uma autoridade, eu também tenho que justificar e dizer por que eu não concordo e fazer um voto aberto. Então, eu acho que isto é uma maneira de se esconder. Não vejo, inclusive sou contra, na minha própria bancada, nós temos gente de opiniões divergentes. Mas eu, desde o início, sou pelo voto aberto, vou votar no voto aberto e esta é a minha posição definida. Eu estou sentindo que há um movimento muito grande, no sentido de que permaneça o voto aberto só para as cassações de mandato. Eu, a minha pretensão, o que eu pretendo, é votar pelo voto aberto em tudo. Acho que, na hora de votar o veto, o senador vai ter pressão ou não vai ter pressão. Na hora de votar uma autoridade, vai votar o ministro, o Supremo, votar contra, vem aquele... Acho que essas coisas são secundárias. O importante é votar de acordo com a consciência e o importante é que o povo saiba como nós estamos votando. Nós, integrantes do PSB, do Senado Federal, iremos votar. Voto aberto em todas as circunstâncias. Voto aberto em todas as circunstâncias.